Larissa Dourado, volta agora para falar do estado de saúde da Giovana, uma das vítimas que está em estado mais grave na queda da rampa lá do estádio Serra Dourada no show de rap. Tá bem ruim ela, né, Larissa? Sim, Cláudia, o estado dela é o mais grave de todas essas 40 pessoas que ficaram feridas de acordo com o corpo de bombeiros que passou essa informação para a nossa equipe. A Giovana, ela teve essa queda e machucou a cabeça e desde então ela foi levada para o Hugo, onde passou por a cirurgia e agora se encontra internada na unidade de terapia intensiva do hospital. O estado dela é grave, ela respira com a ajuda de aparelhos. E outras três pessoas também se encontram internadas no Hugo e no Hugo, outras nove vítimas desse acidente também encontram internadas em estado estável. Inclusive, nossas equipes conversaram ontem com a Lorena Moreira, que é mãe da Giovana, e passa por esse momento angustiante de ver a filha entre a vida e a morte, infelizmente. Nós vamos acompanhar um trecho dessa entrevista a partir de agora. A gente se preocupa com briga, a gente se preocupa com droga, a gente se preocupa com um monte de coisa, mas jamais eu iria preocupar com achar que ia derrubar minha menina numa altura daquela. Giovana encontra-se em coma, o estado dela é gravíssimo, mas eu creio que daqui a uns dias vocês vão estar entrevistando ela, que ela vai sair dessa. Carinhosa, fácil de ter amigos, uma boa filha, uma boa neta. Meu presente de Deus sempre foi ela. Minha filha hoje está em coma, sem perante a medicina, sem expectativa de vida, mas eu creio no Deus vivo e que minha filha vai sair dessa. Ela fez um exame, mostrou que ela estava com um edema machucadinho no pulmão, mas o que é grave mesmo nela é a cabeça, que está 80% totalmente machucado e muito inchado. Justiça. Eu espero justiça. Que seja feita justiça para nenhuma mãe passar o que eu passo. Hoje, queria estar aqui dando uma entrevista de honra e glória para minha filha. Não, não vindo na porta de uma delegacia, registrar um B.O. Contra a vida dela, talvez ela nem volte. E quem vai trazer minha menina de volta? Quem? Não tem dinheiro no mundo, não tem nada, ninguém no mundo que vai trazer minha filha de volta. Porque os médicos falam que se ela não vier a falecer, que existe uma chance enorme que a minha filha vai ficar vegetando na cama. Minha filha tem 20 anos. Não é justo nem uma mãe, nem ninguém passar o que eu estou passando. Ninguém. Minha filha saiu para se divertir com o namorado. Minha filha não bebe, não fuma. Saiu para se divertir com o namorado. E hoje eu encontrei ela na cama de UTI, respirando com a ajuda de aparelho. É muito injusto. É muito, muito injusto. Então, Cláudia, a gente acabou de acompanhar esse trecho da entrevista da Lorena, que é mãe da Giovana, e a gente mostra esse momento de angústia que ela vive. Ela tem ido durante a manhã, a tarde, nos horários que é permitida a entrada dela na UTI para ver a filha acompanhando todo esse estado grave que ela está enfrentando depois dessa queda que levou aí no estado de Serra Dourada durante esse festival de rap. E a gente vai acompanhando para saber e torcendo, na verdade, para que ela tenha uma melhora, né? E para que a resposta seja positiva ao tratamento do hospital. É, Lorena... Não, Lorena, a mãe. O Yuri está falando comigo aqui. É assim, em orações, viu, Lorena? Em orações para você, para a sua filha, né? É... Para que o milagre aconteça. E que ela volte a conviver com todos vocês aí da família. E é uma menina nova, moça linda, cheia de vida, né? Olha lá, desespero. O pai e a mãe sofrem demais. Vocês não imaginam... Quem não é pai, quem não é mãe, não sabe o tamanho do sofrimento que a Lorena está passando nesse momento aí. Obrigado, Larissa. Obrigado.